Salve, rapaziada! Seja todos bem-vindos a mais um vídeo de loja já atualizado pra vocês, então já atualiza a tag aí, é muito fácil, só digitar faísca, vem aqui, apoia o criador, digita faísca, dá um buscar muito rápido, vai tá me ajudando, vai tá me apoiando. Ué, cadê a loja? Ah, deixa eu vir aqui no topo, The Wiki, tá vindo pra loja, Focatão The Wiki, festival por 1800, tá ele aí com dois estilos, tem ele com óculos e sem óculos, instrumento musical, microfone e guitarra. Tá por 1800, não tem ele separado, tá rapaziada? Tá aí retornando também os incríveis, cara, eu realmente pensei que ia demorar bastante pra voltar, inclusive eu até comprei essa skin, achei muito da hora. Tá por 2000 V-Bucks saindo pra mim, porque eu já tenho uma das skins, pra vocês não sei quando será que vai sair aqui, deixa eu ver aqui, eu acho que... 3500 V-Bucks o pacote completo, ok? As skins separadas por 1500, então, essa daqui tá por 1800 também, né? Tem... vem de brinde aqui o escudo, as outras não tem, né? Deixa eu ver aqui, não. Ah, tem só a mochila, na verdade. Ok, tem as picaretas deles aqui, tem essa por 800, essa aqui também tá por 800. Lembrando que é o Senhor Invencível e a Senhora Invencível, não tem estilos adicionais, como vocês podem ver. Deixa eu ver se aqui o gelado tem. O gelado também não tem, a mochila dele tem. Ok? Muda ali que uma tá congelada e a outra não. Beleza, tem o gesto aqui do gelado, que é esse aqui, que é o pirueta do gelo. Da hora. Fazendo aqui um malabarismo, um robótico de batalha. Esse aqui é do vilão, né? Mas tá aqui também, é... separado por 500 V-Bucks. Snoop Dogg continuou na loja, as skins do Snoop Dogg e assim como John Wick também permanece, tá? Quem não comprou ainda tem a oportunidade de comprar, na parte de baixo aqui, permanece também. Essa aqui, o que é o Marshmallow, o Verso. O Peixoto também permanece. Aqui já tava, né? Essas skins estilo especial também nada mudou. Acho que mudou essas daqui da parte de baixo, né? Que é a Navalha, retornando pra loja. Ela aqui tá por 1.200, não tem estilos adicionais. A Dominadora por 800. E aqui, show de músculos por 200 V-Bucks. E a Lila. A Lila é muito da hora. Acho ela muito bonita. Ela tem 3 estilos. Aí, esse estilo aqui, não sabia que ela tinha esse estilo natalino, não. Cara, ficou muito top. Eu realmente, eu não sei se é novo estilo dela ou veio antes. Se alguém souber, já deixa aí nos comentários. Aqui na parte de baixo, como vocês podem ver, quadrões permanecem todas as 4 skins. Favorito do capítulo 2 também permanece as skins. Peixoto, aqui na parte de baixo, concessionária, tem esse carro aqui. Mas o Muni, Massamuni. Pacote por dinheiro, deixa eu ver aqui se eu não passei nada. Porque, ó, às vezes eu passo muito rápido e deixo passar alguma coisa. E esse pacote aqui, reflexo, reflexões sombrias. Cara, bem da hora esse pacote, tá? Tem a skin do Jones, a Cavaleira Rubra sombria, muito top. O Coringa Sombrio, eu acho um dos mais da hora aí. A Cavaleira também ficou top, hein, Sombria. Você tá doido? Tá por 63 reais. Lembrando que se for comprar, também vale skin por dinheiro. Pacote por dinheiro, usar a tag Faísca, tá? Que vai me ajudar demais. Aqui em Starke, então, nós temos o The Weekend. Eu quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Já deixo uma nota de 0 a 10. Muito obrigado pelo apoio. Até a próxima. Falou, valeu e fui! Fui!